Olho no olho Não, 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 não se disfarça não Ele não volta pra dizer olá Minha cabeça tá à volta sem sair do lugar Ele não volta pra dizer goodbye não E da janela eu vejo a vida me assinando a mão Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Olho no olho e a vida voa Boca na boca e o tempo voa Olho no olho e a vida passa Boca na boca, não se disfarça não Não, 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 não Não, não se disfarça não, não se disfarça não Ele não volta pra dizer olá Minha cabeça tá à volta sem sair do lugar Ele não volta pra dizer goodbye não E da janela eu vejo a vida me assinando a mão Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber dizer, sem saber amar Sem dizer adeus, sem saber dizer Ah, sem saber dizer adeus A gente começa um talk show Mais um talk show, senhoras e senhores Hoje à noite a gente tá começando aqui Com um cara que eu aprendi a ser fã Conheci ele aqui Num projeto Projeto Compor Vale-me Deus Coletivo Compor, meu Deus Cadê meu TP? Cadê meu TP? Cadê os estagiários? Agora a gente tem estagiários Cadê? O projeto Compor, que é o coletivo Compor Que é um coletivo de compositoras aqui de Campina Grande Encabeçado pela querida Jéssica Mello, nos apresentou um monte De compositores maravilhosos aqui de Campina Grande E nesse balai de gato Eu encontrei Caio César Meu querido Caio César A quem eu vou emprestar aqui Doralice Boa noite, Caio Boa noite, Sócrates E aí, cara? Felicidade Está aqui Pois é A gente começa com o que? Com música? Você que sabe Eu estou aqui só para lhe ouvir Você sabe que eu sou fã Desde sempre Pronto, já que você falou No coletivo Compor Tem uma música que fala Sobre o compositor Sobre a arte de compor Então vamos dessa Posso mandar essa, né? Fica à vontade Deixa teu verso falar O que tu não quis me dizer Deixa sangrar no papel O que o silêncio estancou Um amor que já se acabou Que chegou ao seu ponto final Pode ser um bolero ou um samba canção Conta as tuas histórias Joga garrafas ao mar Deixa que o vento carrega E leva pra alguém escutar Aqui jaz um pedaço de mim Um poema com gosto de sal Água que vem lá da fonte E quer transbordar Faz um soneto e oferece Aí, irmão já Oração pra se tocar Com pandeiro e violão Tira do céu as estrelas pra rimar Com o brilho do colar Da mulher que te inspirou Compositor Compositor Homenagem a nós, né? Ah, não, quando eu escuto Tocando assim Eu fico assim Não sou compositor, não Me diz uma coisa Você é compositor Desde quando? Quando foi que tu disse assim Menino, isso aqui é uma música Dá pra ser música? Rapaz Foi Tem que puxar um pouco Minha trajetória, né? É, tipo Comecei a me apresentar Na adolescência No ensino médio Banda de rock Mas aí eu não compunha ainda Quer dizer, compunha assim Banda de rock Eu peguei Pincei isso aqui Banda de rock? É, pois é Tô tentando imaginar Tô cantando rock A não ser Lourdes Irmanos Me diz aí Não ri não, mano Como foi isso? Pois é, a gente montou No ensino médio É E aí Mas também Essa primeira banda A gente só tocou duas vezes, né? Uma vez no colégio Onde a gente estudava E outra Em outro colégio Como era o nome da banda? Era Open Bar, né? Bem sugestivo, né? Eu conheço gente Que confunde muito Open Bar com B Bata se acabar Aí Por isso que, né? Pode ser que tenha sido isso Pois é Aí Só que nesse tempo ainda não Assim Eu compunha trechos e tal Mas não chegava a concluir, né? Mas aí depois Conheci Amigos também que compunham Poetas Aí fui começando Fui começando a fazer Tu tocava guitarra? Tocava guitarra Aí depois migrei pro Violão Começou na guitarra e foi pro violão? Não Foi isso? Assim Meu primeiro instrumento foi o violão Mas teve um tempo que eu deixei ele encostado E aí Adolescência Todos tivemos Era fã de Hendrix Quem nunca, né? Pois é, né? Eu digo assim como se eu tocasse também Eu só era fã, tá? Eu não tocava não Pois é E aí foi isso Acho que Aí conheci Savana Savana Aires Que é a grande compositora A primeira música que eu escutei Era de vocês, né? Sim Como era aquela música? Você lembra? Rapaz, Infinito Samba É Dá pra sair um trechinho? Dá sim Adoro essa música Hoje eu vou fazer um samba Sobre o que ainda não sei Pode ser sobre os teus olhos tão bonitos A olhar os meus aflitos de não saber pra onde ir Com meus pés descalços A alma no chão Meus passos calados e me descidos de paixão Um samba sobre o infinito Para enfim, sem fim, poder cantar Um samba sobre o infinito Para enfim, sem fim, nosso amor cantar Quando eu vi Eu disse Rapaz, que música linda do nada De quem é? Aí fui pesquisar Aí fiz Savana, quem é essa música? Aí ela fez Tá no vídeo Aí fui Na descrição Eu vi que era deles E fiquei Fanzão Já era Daí a caneta Foi mais Savana Eu ajudei com a parte musical, né? Lindíssimo Eu disse que vi No vídeo Mas a primeira vez Eu acho que eu vi ao vivo No Sesc No Sesc Um desses overdose Que tinha, né? Inclusive Cadê Álvaro Fernandes Do Sesc Devia voltar com os projetos Projeto 7 Notas O overdose O overdose Eram 12 horas De arte Pô, isso Maravilhoso Fica a dica, hein? Sesc, Paraíba Então, Caio Eu vou ter que dar um break aqui A produção tá me dizendo Que eu preciso falar Da Sócrates História Hoje eu tô aqui, ó Liberdade Liberté Sócrates História Arroba Sócrates.história Vai lá no seu Instagram Encomenda sua A gente Manda pra todo o Brasil Tem várias estampas Elas são feitas Por um meninozinho Daqui Que mora aqui em Campina Como é o nome dele, Moza? Sócrates Isso mesmo Sócrates História Vai lá Encomenda sua A gente entrega pra todo o Brasil Tem várias estampas lá E a gente pode fazer uma estampa Conforme o seu gosto Vai lá falar com o rapaz Fala pro pessoal da produção O menino que atende Também é Sócrates O nome dele Uhum Vamos fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma, Caio Bora Bora lá Diga aí Que é o quê? Não, é você Deixa eu ver Te vira aí O sambinha De minha autoria Hoje eu vou fazer um som Pra falar do que é bom Vou fazer uma canção Pra falar do coração Hoje eu vou fazer um samba Pra ficar com as pernas bamba De dançar De dançar Celebrar a vida Porque hoje eu não quero me estressar Eu não quero briga nem intriga Eu só quero me entregar A magia do samba A magia do samba A magia do samba A magia do samba Essa foi tão curtinha Caio Rapaz Se der uma apertadinha Dá pra cantar mais Bora Bora Mais um Mais um Gato Aqui da tela Deixa eu fazer então Uma outra parceria com o Savana Faça o que você quiser Deixa eu ver Um shotzinho Ela fez a poesia Eu disse Ficou muito massa Eu vou ter que musicar O passarinho vem me dizer Que som é esse que tu faz Sussurros do amanhecer Acalentando a minha paz Debaixo do meu cobertor Eu vejo o sol se levantar E embalado pelo som Deitado eu fico a perguntar O que será que tu vem me dizer Quando eu cantar Será que tu faz música pro sol Que vem raiar Será que tuas notas Fazem óperas no ar O passarinho vem me dizer Que a gente volta já Eu tô cantando pra você Você não pede por esperar A gente volta já A programação da TV nordestina Tem o apoio cultural das marcas a seguir Vou lhe contar Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer O repente eu vou fazer Pra poder te explicar Liga a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia Tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o mundo de Campinas Sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho Nos ensina pela TV nordestina A cultura popular E nossa gente com orgulho Nos ensina pela TV nordestina A cultura popular TV nordestina De Campina para o mundo Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento Promover o respeito e a dignidade Defender a igualdade e a diversidade Com Orçamento Democrático Estadual A sua voz ganha força E a Paraíba cresce ainda mais Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor Veja as datas e os locais das reuniões e participe Orçamento Democrático Estadual Sua voz, nosso futuro Governo da Paraíba É do Filho Informática Venha pra cá Aqui você encontra PC para gamers Impressoras e notebooks Serviço de recarga de cartuchos e toners Com busca e entrega grátis Aqui você encontra também Maior variedade de cadeiras gamer E para escritório Agora com duas unidades Uma na rua Floriano Peixoto E a outra na Getúlio Vargas Se você quer montar computador Para sua empresa ou seu escritório Venha pra Elfim Informática Venha, 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 venha Venha visitar O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente Gente que surgiu aqui Gente que veio de outras terras E nunca mais voltou Gente que produz com coragem Com força Em todo canto tem gente criando Construindo Trabalhando Aqui a gente vive E se emociona Aqui criamos as histórias Que o mundo inteiro já conhece Campina se movimenta A gente se transforma Se reinventa Para andar no ritmo que move a nossa cidade E de tudo que move a gente TV Nordestina Levando Campina Para o mundo Deus nunca deixou Trabalho sem recompensa Nem lágrimas Sem consolação Venha celebrar conosco Todo dia 20 de cada mês A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Romão Batista Você poderá nos acompanhar Através das TVs TV Ceará TV Evangelizar TV Padre Cícero TV Juazeiro Dunas TV TV Nordestina Sertão TV TV Verde Vale E TV Mãe das Dores A Porta Voz dos Romeiros Conto com a sua presença Todo dia 20 Às 6 horas da manhã A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Sou nordestino desde quando nasci menino Eu sou de um canto abençoado de sertão Sou sabiás suviando ao vento Sou pedaço de rima perdida e achada Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração Sou coragem, sou esperto Sou vivedo, apaixonado da vida Que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor Com alegria pra qualquer canto que for Serei sempre um lutador Serei sorriso Serei com fé em pá de inciso Nordestino Sim, senhor Eu sou um человек Eu sou um homem Eu sou um homem Zaya, zaya, ainda doa Oh, amara zaya, zaya, ainda doa Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando ouvi Caio César, escutei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Oh, amara zaya, sonhei Zaya, zaya, ainda doa Oh, amara zaya, sonhei Ah, amara zaya, sonhei Chico César, maravilhoso Ei, que música linda da poxa Ah, estamos de volta, senhoras e senhores Estamos de volta com mais um talk show aqui com Caio César Meu querido amigo e compositor maravilhoso A gente no intervalo, eu tava rasgando cedo aqui pra ele Dizendo que assim Tem músicas que quando você escuta Você já fica, poxa Sabe, já bate E até agora Todas as suas eu tô adorando, Caio E a gente acabou Pra variar Eu não consegui Não conseguimos terminar um assunto, né Como foi que tu chegou Saiu do rock and roll Pra ir pro Pra MPB assim Pra um sambinha Como é que foi isso? Pois é, bicho Tipo, lá em casa O pessoal sempre escutou de tudo Muito MPB, né Apesar de eu gostar de Ter aquela fase de rock, né Que todos nós tivemos Mas aí Acabava absorvendo também MPB Meu pai também é cantor E aí Absorvendo essas outras Como é o nome do teu pai? Vicente Teles Vicente, cadê? Quando é que a gente vai gravar o talk show, né Vicente? Já vamos fazer a ponta aí pra ele ver Só não mora no Rio, né Então, Vicente Quando é que você vai voltar aqui Pra gente gravar o talk show? Pois é Ele é um grande compositor também Ah, e como foi assim que tu Tu começou a compor e tal E pra ir pra Pra tocar em bazinho Essas coisas Pra fazer show Porque com a banda Eu sei que Que não rolou, né Pois é, a gente fez dois shows Aí acabou a banda Mas assim Assim, eu comecei Assim, a me apresentar com voz violão Nesse formato Mas MPB Já faz Já faz uns dez anos, né E aí comecei em saraus Assim, aí E fazendo bares, né Também Foi pretensão? Tu disse assim Vou tocar ou foi por um acaso? Porque eu escuto muito aqui Da galera que fala assim Não, eu tava assim Aí de repente alguém entregou violão Eu toquei Tu disse Eu vou tocar E decidiu Rapaz, teve assim A influência, né Minha família musical, né Meus avós também Cantam E aí Foi Muito natural Assim Uma coisa levou Outra, né É, pois é Eu vou dar um break aqui No nosso papo Pra falar do Petrônio Colégio Curso O colégio Melhor colégio que existe Vai ali Ele fica ali na rua Riachuela Aqui em Campina Grande Você vai lá E você vai entender Que o Petrônio Ele é muito mais que um colégio Ele é uma experiência de vida Ele é tipo O colégio que o seu filho merece E que o seu filho precisa Vai lá falar com o Dona Gore Toda a sua equipe maravilhosa Você vai ver Já chega no portão E fala com o seu Hélio Ou o seu Francisco Seu Francisco, licença Chama a Dona Gore Vai ver, vai Vai lá Vamos tocar mais um Dá tempo Dá tempo A gente toca um bocado hoje Eita, simbora Deixa eu fazer Outra parceria com o Savannah Um bolero Eu gosto dessa Como dói Virar dor em seu rosto Eu não penso em mais nada Se não na vontade de te ver sorrir De novo Pra mim Meu amor Não vou mais tolerar minhas intolerâncias Quero saber andar nos tropeços do tempo E cair Só se for nos teus braços Enfeitar os teus passos Com belezas bonais Com versos descalços Dedicados a ti Outro amor Não terás Outro amor Não terás Que lindo, cara Me diz uma coisa E o teu projeto novo? Qual o mais recente? Se tem um que vai lançar E o último pra gente poder procurar aqui na internet Massa Eu tenho um EP gravado, né? Uhum E aí gravei em dois... Comecei a gravar antes da pandemia E terminei em 2021 E aí tem no Spotify Como é que a gente acha? Caio César Aí no lugar do i bota o 1, né? É, então é... Porque tem muito Caio César disso Tem que arranjar um jeito aqui É K1 César Não, K1O César C-A-1-O César K1O César Meu Deus, deixa, eu compliquei Caio César Bota aqui Aqui, ó Caio César E o Instagram também, posso falar? Deve Instagram, cantor Caio César Aí lá você fica por dentro da agenda de shows Bora, então Você gravou o EP, mas tem projeto novo agora? Então, tô compondo, né? E aí tô reunindo um projeto Uma quantidade boa de música pra gravar Vai ser disco, então O projeto vai ser um disco todo Pensando, né? Porque agora a moda e o arte sensacional aderir Essa é de single Também Um de cada vez Eu achei isso incrível Porque eu tinha uma teoria Que quando você lançava um disco Você mesmo atropelava algumas músicas Tipo, tinha duas ou três que ninguém escutava, tá ligado? Porque nem eu mesmo escutava o disco Aí, você lançando de uma por um Dá pra você mastigar cada música e tal Embora, depois ela se junte no EP Num projeto maior Mas lançando uma por um Eu sempre gostei dessa ideia Aí, quando surgiu a internet Então, ele vai ser um discão? Pois é Eu queria muito que fosse também Um projeto assim, mais completo Enfim, mas Não sei, vamos ver ainda Tem alguma desse disco novo? Tem umas canções mais atuais, né? Possivelmente possam estar Você vai mostrar pra nós? Eu fiz uma com reminiscências da infância, né? Assim, ver a mãe lavando roupa e tal Aí eu fiz uma canção inspirada nisso, né? Corre menino, tira a roupa do varal Que a chuva tá molhando, tá molhando o meu lençol Corre menino, tira a roupa do varal Que a chuva tá molhando o meu vestido floral Ela lavou o vestido, é um vestido florido Agora tá pendurado, colorindo o varal Passou a manhã inteira no tanquinho do quintal Esfragando o seu lençol E agora cadê o sol? Corre menino, tira a roupa do varal Que a chuva tá molhando o meu vestido floral Corre menino, tira a roupa do varal Que a chuva tá molhando, tá molhando o meu lençol Ah, rapaz, que linda! Essa vai estar no disco novo? Eu espero que sim, porque eu adorei Você cantou algumas composições suas de savana Do EP, você cantou umas... Ainda não Não, né? Então vamos cantar do EP No EP tenho parceria com meu pai Tenho parceria com o Hugo César também O Hugo é outro maravilhoso Um abraço, Hugo A gente precisa trazer o Hugo aqui O Hugo tem que vir O Hugo é um poeta incrível Que me surpreendeu Porque eu conheci ele de base Te amo Vamos fazer, então Fala, o que você quer fazer? Faz as duas, dá tempo de fazer as duas Faz a do teu pai e faz a do Hugo Pronto Estou já mudando Agora vamos pro Baião, né? É tudo aqui Essa é a composição minha Com meu pai, né? Como chama essa? Quando parti Quando parti, deixei você chorando, amor E o meu coração aí ficou Quando parti, meu bem O bem te vi, cantou O nosso adeus, a lua iluminou Eu corri trecho, peguei caro na subcolina Nadei açude, peguei neblina Cantei galope a beira-mar Em todo canto, por onde andei Não encontrei menina A mesma paz da nossa campina A mesma força do nosso amor Ai, mas como é triste Essa é a nossa vida de artista Nós sofrem, mas nós gozam Você é minha rosa E eu não quero te perder de vista Ah, isso é muito massa, né, rapaz? E o Ednardo ali mesmo no meio Toca no coração do Cearense Dá tempo a outra Essa é com teu pai E agora com o... Como é o nome da música? A gente fez pra... Vocês têm várias, né? A gente tem um bocado, né? Mas essa é a que tá no EP É sim Em homenagem a Iemanjá, né? Esqueci agora o tom Que fica bom Por que quem canta é ele? É isso? Não é porque... Às vezes eu muito, muito de tom Por conta da voz Às vezes muda, né? Tá vendo? Isso é bom da pessoa que sabe tocar, Mozart De verdade Porque eu, se eu acordar sem voz Eu tenho que cantar naquele tom que eu fiz Porque eu não vou saber baixar E vice-versa Isso aqui era só um adeno pra quem... Lailô Vai Tu muda muito de tom? Por quê? Tipo... Porque a voz muda, né? Com o tempo E aí Às vezes eu tô acostumado com o tom Aí começa a ficar grave E aí eu sinto necessidade de aumentar o tom Por isso que eu... Cadê meu? Ah, tá contigo, né? Que eu uso esse negocinho aqui, ó Pois é Porque eu sou péssimo pra fazer isso Pois é E ao contrário do que o povo diz Quando você vai ficando mais velho Você vai ficando com a voz É grave, né? E eu tô pegando os tons cada vez mais agudos Daqui a pouco eu vou tá... Nossa Cantando lírico aqui Tá ligado? Muriel Liriel Lembra do Liriel? Do... 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 Do Raul Gil Tá ligado? Daqui a pouco eu vou tá cantando O Fantasma da Obra E bem se é grave Deixa pra lá Vai Vai, vai Mãe Rainha De pé com a dor Que me deixa mais leve Ofereço a voz Os meus risos e prantos Salgando a Bahia De todos os santos Florida por homens Em dias de preces A benção rainha Em nome de tantos Que rezam seus terços Em linhas de pesca Jogando tarrafas Embora sem festa Com marca nas mãos Do balanço dos anos Ó Deusa das águas Do amor faroleira Nas praias à noite Os barcos são estrelas E as alas precisam te ouvir respirar Me ensina a nadar, mãe Me guia pra casa Me cobre no azul Do teu manto sagrado Bordado de venda De espuma de mar Que música linda, cara Que música linda Ô Doia, a gente volta já Que música linda, cara Tanta coisa rouba minha atenção Mas é só em ti Que guarda o meu coração Porque Ele é Deus, Ele é Deus Enquanto a chuva cair, meus olhos procuram um caminho a seguir Que rumo com o mar, virando a folha Que balança esse alimento sobre o frio Que não cansa de me castigar A garoa bailando com o vento, seu olhar dos meus olhos atentos Que tem em buscar uma saída Uma janela na fenda do tempo e no peito à espera do bom tempo Que o tempo que temos anuncia logo chegar Nem sempre o que se quer é o que se tem Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer é o que se tem Meu bem, nem sempre o que se quer é o que se tem Nem sempre o que se quer é o que se tem Meu bem, nem sei do que se quer Nem se quer é Tanta coisa rouba a minha pensão Mas é só em ti que guardo meu coração Ele é Deus Ele é Deus Enquanto a chuva cai, meus olhos procuram o caminho a seguir E o mundo mais Mirando a árvore que balança sobre o mesmo sopro frio Que não cansa de me castigar A garoa bailando com o vento Só que o olhar dos meus olhos atentos Que temem buscar uma saída Na janela, na fenda do tempo E no peito, à espera do bom tempo Que o tempo que temos Anuncia logo chegar Nem sempre o que se quer É o que se tem Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sempre o que se quer É o que se tem, não, não Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sempre o que se quer, nem se quer Me disseram que eu não posso cantar e ser quem sou Me fizeram acreditar que nada mais há Além do mais, mais Ligo a TV e vejo é demais Leninear com paciência E a ausência do meu canto Encharcada de pranto Vem me prantear os nós Pelos poros choro um sorriso de tudo bem Tudo além do bem do mais Nada mais vai me ferir Como cantou o Renato Que de fato se feriu, mas seguiu E se foi Para o lado de lá A vida me espera e me diz que sou seu E eu sei que sou seu e vou cantar as vontades que tenho Quero ser poeta perto dela Lá em casa eu tenho uma janela Que me leva além mar Quero a força da boca do tempo E me sufoca Sem me matar A vida me espera e me diz que sou seu E eu sei que sou seu e vou cantar as vontades que tenho Quero ser poeta perto dela Quero ser poeta perto dela Lá em casa eu tenho uma janela Que me leva além mar Quero a força da boca do tempo Que me sufoca Sem me matar Mas ligo a TV e vejo é demais Lenine é com paciência Lenine é com paciência Se você quer me seguir Não é seguro Não é seguro Você não vai me tancar Num quarto escuro As vezes parece até Que a gente deu nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar Você não vai me acertar A queimar roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija, me beija, me beija, me beija, por cá Às vezes parece até que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora, eu tô de volta Tchau, vai ver se eu tô lá na esquina eu devo estar Tchau, já deu minha hora e eu não posso ficar Tchau, a lua me chama eu tenho que ir pra rua Tchau, a lua me chama eu tenho que ir pra rua Vai ver se eu tô lá na esquina eu devo estar Tchau, já deu minha hora e eu não posso ficar Tchau, a lua me chama eu tenho que ir pra rua Tchau, a lua me chama eu tenho que ir pra rua Eu quero é botar meu bloco na rua Ginga, bota pra fermer Eu quero é botar meu bloco na rua Ginga, pra dar e vender Assim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Tchau, tchau Tchau Senhoras e senhores, estamos de volta aqui Mais um talk show Meu querido Caio César A gente está fazendo aqui um prenúncio desse bloco Esse bloco é o bloco que você adora, eu sei Mozart já fica lá na cadeira assim, ó Lançando, se peneirando todinho É o bloco da Mumu Time Se você não é de Campina Grande Se você não é daqui do Nordeste Querido Então A gente tem aqui um lance De vamos tocar, vamos tocar Quando é, tal, não sei o que Beleza, vamos ensaiar Aí não tem tempo Né? Porque Felizmente ou felizmente Quem vive de música Tem que correr atrás Ou canta muito Ou vai trabalhar com outra coisa E pá E a gente acaba não tendo tempo de ensaiar Aí eu digo Caio Socorro Vou ter que tocar hoje de noite Vai ser em tal lugar Bora Aí você diz o que? Bora Bora E o repertório? Não, o repertório a gente vai decidindo Vai sentindo o público e vai Isso aí a gente chama aqui em Campina Grande De Mumu Que é uma jump session Mumu é um apelido carinhoso para Mutreta Quando dá errado é mutreta Quando dá certo é Mumu E aqui a gente tem a Mumu Time A hora da Mumu Que é a hora da brincadeira É a hora da gente ver aqui Que Mozart e eu Nos transformamos Naquele cara Tu tá ligado quando você tá no barzinho Que você tá tocando Aí você tá num repertório bem Caio César Aí o cara faz Toca Toca Que de abelha Nada a ver E você Vou tocar Toca Zezo Tá ligado Zezo é sempre Zezo é campeão Inclusive Zezo Sou seu fã Enfim Aquele cara agora Somos nós E a gente quer que você diga Três artistas Que você costuma cantar Que você gosta de cantar Que você se inspira Rapaz São muitos Só para falar três Deixa eu ver aqui Fale quantos você quiser A gente vai escolher um Mais três é mais fácil para nós Tem Caetano né Caetano Olha Porque a Bahia Linda não é Ou não Caetano te amo Pois é É deixa eu ver Ah tem muita coisa O próprio Chico César Caetano e Chico 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 Olha Francisco César Gonçalves É teu parente meu Chico te amo Chico César Caetano Quem mais É deixa eu ver Rapaz Pode ser Sócrates também Eita poxa Eita Será Só não vou saber tocar música Então você Você repense Repense A gente volta Deixa eu ver Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Diz aí Né Porque Eu chego a ficar emocionado Menino se sai Caio Canta uma música minha Depois Agora eu quero Agora eu quero Você canta e manda Para mim A gente Caetano Não é Deixa eu ver Muito aberto No espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus Proteger-te O Havaí Seja aqui Todos os lugares O que tu sonhares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do rio Calor que provoca Calor que provoca arrepio Toma essa canção Com um beijo Eita Eita Paz Essa não tava Não tava preparada Pra essa não Fez aniversário Esses dias Foi Foi Caetano Maravilhoso Maravilhoso Ai Caetano Ele Meu amigo Meu amigo não Até O mano Alencar Um cheiro irmão Eles são amigos E eu nunca tive a oportunidade De conhecer E no dia que eu cantar Com Caetano Eu vou estar De fralda geriátrica Não porque eu vou estar velho Mas porque eu vou me cagar todinho Eu sei que não vai pro A essa Mas Caetano é incrível É o que? É mais de 10 horas? Pode dizer isso? Tá certo então Vai pro A sim Vou me cagar todinho Quando eu cantar com Caetano Caetano te amo Beijo E essa música é do tempo A última vez que eu escutei Foi Baby do Brasil Dizendo Jesus tá atuado no braço Baby Pronto Pronto agora a gente quer Três estilos musicais Três ritmos Três Três estilos Samba Samba Shot Shot E Vamos botar um coco 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 é meio na área do forró Mas eu É Um coco Que é difícil Como é que as raízes não estão Isso É o que? Coco 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 Vamos barriga Vamos cagar Coco Vamos um coco Olha aí Bora um coco Coco Deixa eu ver aqui Pode ser Em bé da mata Em bé da mata Sou eu Oi vai na mata Oi corta em bé Oi tiro o mé E traz pra eu Oi vai na mata Oi corta em bé Oi tiro o mé E traz pra eu Eu sou índio Eu sou índio Eu sou índio Eu sou índio Jatobá Eu sou índio Eu sou índio Eu sou índio Jatobá Mas eu sou índio Eu sou índio Eu sou índio Jatobá Eu sou índio Eu sou índio Agora a gente quer Caetano Veloso Qualquer um é do Caetano em coco Em coco Arrasamos nessa né Agora você me pegou É a ideia essa Naquele álbum transa tem uns coco Mas não necessariamente Quero um coco do Caetano não Quero uma música do Caetano Qualquer que você sabe Que você transforma em um coco Esse é o lance da Mumu Que a gente chama de Mumu Mas esse é um desafio da poxa Rapaz, as músicas de Caetano Que dá pra fazer coco Eu não sei a letra Então de quanto você sabe Diga três músicas do Romão Vamos facilitar Três músicas do Caetano que você sabe Tigreza Leãozinho Leãozinho É Tigreza, leãozinho Tem uma do Peninha que ele canta né Sozinho Sozinho né Então Tigreza, leãozinho ou sozinho Escolhe aí Escolhe aqui o pessoal do Tu sai Tigreza Então a gente quer Tigreza em coco Olha Caramba Será que Uma tigreza de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto espelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo que eu viveu Que gostava de política em 1973 E hoje dança no frenete e dança em inglês Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração E tem dado muito amor Espalhado muito prazer e muita dor Ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde o homem e a natureza Filhos vivam sempre em comunhão E a tigreza possa mais do que o leão Eu tava esperando uma oportunidade de tocar esse pandeiro já faz três anos Menino, que massa Essa música é linda demais Eu queria oferecer pra Thalita Oliveira Minha esposa maravilhosa que está assistindo a gente em casa agora Caio, infelizmente a gente chegando ao fim Eu quero que você olhe ali na tela do Galega E repita as suas redes sociais Pra gente achar, pra gente contratar Pra galera te mandar boas vibrações, nudes, essas paradas Massa Meu Instagram é cantor Caio C Aí lá eu sempre tô postando minhas tocadas As datas e tal E tem no Spotify também, Caio César E é isso Caio com um, né? Caio com um O número um Pra você entender C, A Vou botar aqui C, A, um O César César Facilita a minha vida, né? Então tá lá Se você quiser contratar o Caio Vai lá no Arroba Cantor Caio C E para ouvi-lo no Instagram No Instagram No Spotify E nas todas as plataformas, né? Isso Caio César E agora uma música de encerramento, querido Faça aí Faça seu nome Com um ou com um I É, pois é Deixa eu ver o que eu faço Posso olhar a colinha aqui Claro que pode Faz aquela do show que você faz Pra ficar um gosto de quero mais, né, galera? Ah, mais um, mais um Entendeu? Aquela que arrebenta Autorar o nome Aí é contigo Você tá na Rede Nacional de Campina Grande E você faz aí o que você quiser lançar pra galera Nossa Deixa eu fazer um shot, então Vou pensar Tá bom, faça Meu conselho Faça aqui e encerra o show Tá ligado que normalmente você faz Que a galera fica com gostinho Pelo menos é assim que eu faço Eu boto uma lá Né, pra galera Pronto, eu vou fazer uma parceria com o Hugo César Samba do Trabalhador Massa, viu Quem disse que o coro não come na segunda-feira Quem veio e provou repetiu Quem não ainda há tempo de vir Até quem é desempregado já assinou ponto Já entrou na roda O samba do trabalhador Ergue os braços assim Canta de pé Hoje é dia de branco e de preto De todas as tribos e guetos Pra colorir nosso lugar Ai, renascença Bate palmas, solta a voz Andaraí Abre esse coração de mãe Que puxa aqui E cabem mais quantos desejos chegar Desejo enxergar Desejo enxergar Ah, esperando chegar a próxima terça Ótimo Até lá Tu também gosta do último gola? Vale, esse povo é todo psicopata Tu também tomou sem açúcar? Ah, sim É normal Porque esses dois Tu também sem açúcar? Esses dois que eu digo é esse aqui Essa aqui e essa doida ali É sem açúcar Lá em casa também É, aprendeu não Você foi forçado A tomar sem açúcar Aprendeu Ela fica Meu amor Com o tempo você se acostuma Minha gente A vida é curtida Mas pra gente se acostuma Com uma coisa ruim Vamos se acostuma Com as coisas boas Não é não? Pois é Porque fica espelhado ali, sabe? Não fica Aí eu não sei Pra que lado eu boto Pra cá, né? Pois é Tá bom? Tá massa Pronto Tirei a franja Foi mal Fui fazer bonito É porque a gente saiu Vocês mandaram ensaiar Se eles mandassem ensaiar A gente não tivesse saído A gente acertava Os estagiários não saiam não Então a gente já sabe, viu? Ele errou um negócio lá Eu tô só achando Que isso não é B.O. não, papai B.O. Burrice do operador Ladeira Quer dizer, só brincadeira Afrejar Lembra Lembra Tem um timbre Afrejaiado Afrejaiado É, né? Quase que isso fica estranho Tem um timbre Afrejaiado Eu ia ter isso aí Afrejaiado Afrejaiado